Eu não sou uma feminista, eu sempre me arrumo antes de sair de casa. Eu não sou uma feminista. Obrigada. Eu não sou uma feminista, eu posso ver esse vídeo sem ficar ofendida com ele. Eu não sou uma feminista. Eu vejo homens e não me sinto ameaçada por eles. Eu não sou uma feminista, eu uso vestidos e me sinto bem com eles. Acho que vou levar isso daqui muito. Eu não sou uma feminista, eu não odeio bebês. Se você também não é uma feminista, me siga, Amanda Vitorata. Vamos nos comentários aí. Vã, com essa cara de baranga que nem a tua, é claro que tu passa rebô. Pena que não funciona. Ela faz a própria piada e ela ri muito. A esvetlana se define como uma puta ativista. A puta ativista ficou brava. Com todo respeito ao importante puta ativismo brasileiro. Tá, mas faz tudo isso pra agradar os homens e ainda está solteira? Ah, deve ser porque esses homens que você quer agradar gostam das novinhas. Amanda mandou. Você vende foto pelada na internet e quem tá preocupado em agradar homens sou eu. Ha, 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 ha. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma